Eu já falei de tantas coisas, você não me ouviu Sobre o que eu sinto no meu peito esquerdo, não me ouviu Sobre a religião que nos empolga, não me ouviu Das coisas lindas que existem sobre o sol da América Das coisas lindas que existem sobre o sol da América Viva vida, viva vida Viva vida, viva vida Falei que o festival panela, você não me ouviu Falei que estava tudo muito errado, não me ouviu Falei que a paz é coisa mistada, não me ouviu O meu amor existe ainda sobre o sol da América O meu amor existe ainda sobre o sol da América Viva vida, viva vida Bravo